E aí galera, beleza? Aqui é o cara de Israel e você está no canal de Melhorando Games. Galera, estou de volta mais uma vez com mais uma gameplay de sexta-feira 13 o jogo. Vamos trabalhar e jogar um pouquinho. Um escapado de Jason aqui. Vamos fugir do Jason. Calma aí, acompanha aquele cara ali. Ih rapaz, tem muita gente ali, nem vi. Se esconde aí, se esconde aí. Nossa, o que é isso? Enralei tudo. Fala de cedo, hein? Fala de cedo, hein? Achei que ia ajudar. Fala de cedo, hein? Quero que ia ajudar. Quero que ia ajudar. Por favor, não. Oh meu Deus. Meleca, mano. Isso aqui, cara. Eu não. Ih, bugou o gado. Fiquei bugado aqui. Caraca, fiquei preso, mãe. Que jogo bugado do caraca, mãe. Que jogo bugado. Cara, que jogo bugado. Cara, que jogo bugado do caramba, mano. Pelo amor de Deus. Muito bugado esse jogo, cara. Olha o jogo bugado, cara. Olha que jogo bugado. Olha só. Olha só o jogo bugado, cara. A mulher tá surfando no carro, cara. Que jogo bugado. A mulher tá surfando, cara. Olha isso. Caraca, foi surfando, mano. Que maluco. Jogo muito bugadão. Caraca, mano. Olha isso. Ih, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Caraca, mano. Caraca, mano. Deixa eu pegar. Dá um burrito na cabeça dele. É um jogo muito bugado. Olha lá, ele tá achando ninguém, não. 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 Caraca, o jogo tá muito bugado, mano. Bora, vai de pé. Olha lá, bateu de cara na placa o Jason. Olha lá, mano. Vai ficar lá igual doidão lá, ó. Caraca, o jogo tá muito brigado. E aí agora, como é que vai passar? Como é que vai passar? Ah, ai, errou. Alô, cara. Passa por cima, cara. Ai, pegou. Já era. Agora deu uma hora. Já era. Dá uma remia de pé. Passa, 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 passa. Ah, caraca. Passa, cara. Toma. E lá, pulou o pneu ali. Ih, ó. É pelo cantinho, cara. É pelo cantinho, cara. Será que vai passar? Vamos embora, vai embora, vai embora, vai embora. Deve ter passado. Ah, passou, cara. Ih, né, a mulher caiu. Caraca, que jogo pro gado, cara. Eita, derrubou! Derrubou, bicho! Mano, derrubou! Mano, eu te peguei! Eu te peguei! Cadê? Caraca! Fugado demais, cara! Duvido! Meu Deus! É muito bug! Ah! Quegou de novo! Mete o pé! Ah! Já foi! Caraca! É muito bugado esse jogo, cara! Muito bugado! É isso aí, galera! Vou ficando pra aqui com mais um vídeo! Muito obrigado mais uma vez! Não se esqueça de inscrever no canal! Deixar uma curtida aí nos comentários! Muito obrigado mais uma vez, galera! Forte abraço, hein! Fui!